Olá pessoal, aqui com todos para mais esse vídeo, e se você está chegando aqui no canal agora, o canal Tudo Pela Verdade, você não conhece o canal, eu peço por favor que vá ali nos vídeos e assista o último vídeo que nós colocamos. Se você gostar do vídeo, dê um like nele, se você gostar do canal, se inscreva, se inscreva, vai lá, se inscreva, tá bom? Esse aqui, ou vai aparecer aqui, ou aqui, ou aqui em cima, aqui, tudo faz. Esse é o último vídeo que nós colocamos no canal, então, por favor, vá ali. Se o assunto te interessar, assista ele e também se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? E vá também lá no meu Instagram, arroba Marcelo Roque, Tudo Pela Verdade, e me siga, me mande uma mensagem lá no direct, que assim que eu ver, assim que eu puder, eu vou te responder. Você que está há tempo esperando aí, talvez, há muito tempo você já mandou, fica lá na aba, no spam, lá para mim aceitar, tem muitas, muitas solicitações eu andei olhando e, na medida do possível, nós iremos, sim, te responder. Tá certo? Então vai lá, arroba Marcelo Roque, Tudo Pela Verdade. E nesse vídeo, nós vamos, nós vamos ler uma notícia que está no fórum, revista fórum, tá bom? Na revista fórum. Mulher denuncia a liderança da Igreja Universal por espancamento, ela foi espancada, segundo a notícia, e tentativa de homicídio. A agressão teve registro fotográfico e exame de corpo de delito. A vítima obteve medida protetiva na justiça. Então vamos ver aqui, vamos ver o que diz aqui essa notícia, eu vou deixar o link para você também estar vendo aqui, tá bom? Então vai estar aqui embaixo, aí você procura para ver. Vamos lá, o obreiro auxiliar de pastor, auxiliar de pastor, Jean Carlos de Andrade, conhecido como Jean Guerreiro, da Igreja Universal da Barra Velha Santa Catarina, é aqui de Santa Catarina, foi denunciado pela esposa por espancamento e tentativa de homicídio. A agressão teve registro no fotográfico exame de corpo de delito. Vamos ver aqui. De acordo com informações do diarinho, nos bastidores do escândalo, há uma suposta infidelidade conjugal de Jean com a sua esposa, com a sua pastora, ou, desculpa, peraí pessoal, é que tem um, uma propaganda bem em cima aqui, eu não consigo tirar. Vamos ver. Tá, agora sim. De acordo com informações do diarinho, nos bastidores do escândalo, há uma suposta infidelidade conjugal de Jean com uma pastora da Universal. Agora tem a história de pastora também, né gente? Vamos ver. A esposa de Jean, Tatiana Queiroz, de Freitas, cipolha, foi agredida no último dia 21, segundo cipola. O marido teria arrombado a porta, arrastado pelos pés, puxando pelos cabelos e também espancado. Espancado várias vezes. Dentro da casa deles, em Itajubá. Tatiana deixou o local ensanguentada e afirma que o marido teria cuspido em seu rosto. Eu vou deixar aqui a matéria para vocês estarem assistindo, tirarem as suas próprias conclusões. Eu estou lendo a matéria, tá bom? Em entrevista à rádio Marazum, Tatiana declarou que a agressão ocorreu depois que ela descobriu a relação extraconjugal do marido. Abre aspas. Ele sempre vinha negando, mas eu peguei as mensagens. Descobri ele num hotel com a amante. Está provado, revelou a Tatiana, revelou a esposa, né? Vamos ver aqui. No dia da agressão, eu falava, Jean, por que você está fazendo isso? Foi quando ele viu o sangue no meu rosto. Depois das agressões, eu o empurrei e consegui sair da sala. Diz Tatiana à rádio Marazum. Além disso, Tatiana revelou, quando conseguiu fugir e pedir ajuda para uma amiga, Jean Guerreiro pegou o carro e tentou atropelá-la. Meu Deus do céu. A polícia militar socorreu Tatiana e, posteriormente, saiu em busca de Jean, que havia fugido do local. Saí toda ensanguentada, com a roupa do corpo e, depois do registro da ocorrência, pedi reforço policial para poder buscar as minhas coisas em casa, revelou Tatiana. Após a agressão, Tatiana obteve uma medida protetiva na justiça e, agora, ainda escoltada por insegurança. Liderança política. Jean Guerreiro é presidente do Partido Republicanos de Barra Velha, diretor de habilitação da Prefeitura e suplente de vereador. Apoiador do presidente Bolsonaro, do PL, ele negou que tenha agredido ou jogado o carro em cima de Tatiana. Ao diarinho, ele afirmou que Tatiana não é sua esposa e que agredir uma mulher não faz parte do seu perfil. Meu Deus! Será que quem que é louco aqui, gente? O cara, a mulher que disse que o marido bateu? Ou o cara que disse que não, ela não é sua esposa? Quem será que está mentindo aqui, gente? Né? Quem será que está mentindo? Tem oito anos de respeitabilidade em Barra Velha. Não faria isso jamais. Como tocar um carro em cima de uma pessoa? Mas não vou me manifestar, declarou Jean Guerreiro. Por sua vez, a Igreja Universal afirma que Jean Guerreiro não representa a igreja e que ele é apenas um frequentador. Bom, se, não sei, se Jean é presidente do Partido Republicanos lá de Barra Velha, ele não tem nada a ver com a Universal? O que que você acha, pessoal? O que que você acha? Ou será que a instituição está tirando o dela da reta? O que que você pensa sobre isso? Comente aqui o que você acha, né? Comente o que você acha. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ela diz que o Jean é apenas um frequentador. A Igreja também declarou, extraoficialmente, que a situação já chegou aos bispos e eles entendem que é um problema judicial entre Jean e a esposa. Bom, aí, tipo assim, olha só. Olha como é que está a situação. A matéria diz que ele é, né, obreiro, auxiliar de pastor, né? Ele é um auxiliar de pastor. E que ele bateu na esposa, a esposa diz que ele bateu. Ela está toda, né? Ela tem as provas da agressão, segundo a matéria. Ela tem a prova da agressão. E, segundo ela, é o Jean, guerreiro, é o marido dela. Segundo ela, o guerreiro é marido dela. Aí, vem o guerreiro e diz, não, ela não é a minha esposa. Ela não é a minha esposa. E a mulher diz, ele é meu marido. E aí, o que que vocês acham? Aí, a matéria diz que ele é presidente dos republicanos em Barra Velha. Aí, vem a igreja e fala, não, ele não representa a igreja. Ué? Como diz aquele meme, será que é só eu que bebo? Não dá, não está clara essa matéria aqui. Mas, é aí. Situação pela justiça. A mulher tem uma medida protetiva contra o Jean Guerreiro. Que, segundo a matéria, ele é presidente do partido republicanos de Barra Velha. Bom, a Universal diz que ele não tem nada a ver. Se ele é presidente, tem que estar registrado que ele é presidente. Então, de alguma forma, ele representa a instituição. Mas, pois bem. Essa é a matéria desse escândalo. Eu quero que você comente o que você acha. Porque nem eu entendi muito bem. Um fala que é, outro diz que não é. A mulher diz que ele é marido. O cara fala que não é marido. A matéria fala que ele é responsável. Que ele é presidente do republicano. Partido da Universal. Lá em Barra Velha. E a Universal diz que ele não é nada. Não representa. Então, não sei. E aí, diz que os bispos disseram que é um problema dos dois. Marido e mulher. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá bom. Quero que você comente o que você acha a respeito disso. Tá? E você, pastor. Você, pastor da instituição. Ou de qualquer instituição religiosa. Olhe bem aqui pra mim. Olhe bem aqui pra mim. Eu quero que você se prepare. Tá? Se prepare. Vem aí, gente. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Se prepare. Você, que tá na instituição religiosa ainda. Ou qualquer instituição religiosa. Vem aí. Algo muito especial pra você. Você ou pastor também tem direito. Fique ligado no canal. Pastor também tem direito. Algo pra deixar você extremamente por dentro daquilo que você tem direito. Tá bom? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho